Fala, meus queridos, tudo bom? Professor Paulo aqui, professor de matemática. Hoje eu vim com uma diquinha ótima para vocês, tá? A gente vai falar de adição de arco, aquele assunto lá da trigonometria, onde a galera tem um pesadelo, né? Vamos lá? Vamos começar a adição de arco, aquelas fórmulas chatas, tá? Vamos começar, gente. Vamos começar aqui pela fórmula do seno, tá? Vamos começar pela fórmula do seno. Como é que a gente abre o seno, né? Seno é assim, ó, seno de A mais B. Aí você vai lá, né? Pô, como é que eu vou fazer seno de A mais B? Vou ter que fazer seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Pô, lembrar dessa fórmula talvez seja um tanto quanto complicado. Cara, eu uso uma estratégiazinha, né? Eu recito um poema na hora da prova, tá? Eu falo assim, ó, minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A. Seno A cosseno B, seno B cosseno A, tá? Então vamos de novo. A gente aí pode criar um gatilho, né? Ó, minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Perfeito? Beleza. Mas depois você pode estar se perguntando, ok, professor, pra que que eu vou querer saber isso, né? Pra que que eu tenho que saber isso? Talvez você nunca tenha visto esse assunto na vida, né? Vamos lá, gente. Você sabe que você tem três ângulos notáveis, né? Ângulo de 30, ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. Todos esses ângulos você já tem tabelado o valor do seno, o valor do cosseno e o valor da tangente. Perfeito? Beleza. Mas aí eu coloquei um exemplo aqui pra ti, pra te deixar um pouquinho mais explícito o que eu quero falar. Olha só. Imagina que eu queira te falar, que eu queira, que eu te peça pra você calcular o ângulo de, o perdão, não, perdão, o seno de 75 graus. Beleza. O seno de 30 você sabe, o seno de 45 você sabe, o seno de 60 você sabe. Mas o seno de 75, você não faz a menor ideia. E tá tudo bem, porque a gente não é obrigado a saber o seno de 75 graus. Beleza. Só que o que a gente pode fazer? A gente sabe que 75 graus pode ser escrito como 45 mais 30. Ou 30 mais 45. E é o que a gente vai fazer, ó. Olha só. A gente vai dizer que o seno de 75 graus, tá? O seno de 75 graus é a mesma coisa que o seno de 30 mais 45. Olha só que lindo. Agora a gente consegue aplicar a formulinha da adição de arco. Sendo que o nosso A é o 30 e o nosso B é o 45. Aí o que a gente vai fazer? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A. Seno A coseno B, seno B coseno A. Beleza? Então, ó. Só substituir agora, ó. A gente vai dizer, então, que vai ser o seno de 30 vezes o cosseno de 45 mais, tá? O seno de 45 vezes o cosseno de 30. Gente, nota que 30 e 45 é um ângulo notável. E todos esses seno e cosseno, você já sabe. Agora acabou, gente, ó. Então, o seno de 75 graus vai ser, então, seno de 30, meio, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30. Quanto vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Beleza, galera? Aqui, ó, só fazer uma multiplicaçãozinha de fração, depois uma soma e, olá, acabou, né? Então, o seno de 75 graus vai ser 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Dividido por 2 vezes 2, 4. O que a gente pode fazer agora é colocar tudo sobre o mesmo denominador, porque os denominadores são iguais. Então, a gente vai dizer que vai ser raiz de 2 mais a raiz de 6, tudo sobre 4. Beleza, gente? Então, eu te mostrei como é que a fórmula, né? Como é que a adição de arco, ela pode ser aplicada. E aí, né, ela é a base pro arco duplo também, que talvez eu vá te mostrar daqui a pouco, tá? Então, olha só. Espero que tenha entendido. E aí, eu quero te deixar uma coisa aqui, né, em observação. Eu acabei de te mostrar a adição de arco de seno. A gente tem a adição de arco pra cosseno e a gente tem a adição de arco pra tangente também. Beleza? Então, cada uma delas eu vou te dar uma maneirinha de tentar lembrar, tá bom? Só pra gente fixar mais uma vez, vamos de novo. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Perfeito? Lindão? Anota e vamos agora pra próxima, tá? Opa! Olha só, gente, como eu falei pra vocês, a gente tem adição de arco, tá? Tanto pra seno, como pra cosseno e tangente. Então, a gente vai tentar fazer um gatilho mental agora, da mesma forma que a gente fez com o poemazinho do seno, pro cosseno e pra tangente. Perfeito? Gente, o cosseno, ele é o mais fácil, tá? O cosseno é o mais fácil. Como é que a gente vai fazer o cosseno? Cosseno de A mais B. Como é que vai ser? Coça, coça, senta, senta. Beleza? O cosseno é? Coça, coça, senta, senta. Beleza? De novo, vamos lá. Coça, coça, senta, senta. Perfeito! Gente, muito fácil, né? E aí você tem que lembrar o seguinte, o cosseno, ele é do contra. Cosseno contra, cosseno contra, cosseno contra. Como assim, professor? Gente, se aqui, ó, se aqui é mais, na fórmula tem que ser menos. Ele é do contra. Cosseno do contra. Perfeito? Coça, coça, senta, senta. E aí você vai aplicar a mesma coisa, né? Digamos, o ângulo notável lá de 75, você faria o cosseno de 75, né? Seria o cosseno de 30 mais o 45, perdão. Tá bom? Perfeito? E na tangente, gente, mesma coisa, tá? Mesma coisa, só que aqui é uma outra frasezinha. E a gente vai tentar decorar aqui também, ó. Vamos lá. Tangente de A mais B. Vamos, gente. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Beleza? De novo, então vai. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Perfeito? Beleza? Fiquem repetindo essas frases, fiquem repetindo essas frases. Uma hora ela vai internalizar e você nunca mais vai esquecer. Beleza? Vamos agora para uns exemplos, gente. Olha só, um exemplinho agora um pouquinho mais elaborado, onde a gente vai usar a nossa adição de arco, tá? Vamos lá, gente. Gente, se o cosseno de x é igual a 0,8 e o x está entre 0 e π sobre 2, o que é π, gente? π, provavelmente, provavelmente não. Ele está falando em radianos, tá? Ele está falando do intervalo do ângulo. Um π radiano equivale a 180 graus. Então, ele está dizendo que x, que é esse arco, né? Ele está entre 0 e π sobre 2. 180 sobre 2 é 90. Perfeito? Então, x está entre 0 e 90 graus. Maravilhoso. Então, o valor de seno de 2x é... Ok, gente. Primeiro de tudo, tá? Vamos analisar o seguinte. Ele está dizendo que o cosseno é igual a 0,8. Volto um pouquinho para a álgebra e vamos lembrar o seguinte. 0,8. Eu não posso transformar isso em uma fração. Posso, né? 0,8 é a mesma coisa que 8 dividido por 10. Lindo? Perfeito? Fácil isso, né? Isso é bem fácil. Então, vamos lá. Ele está dizendo que o cosseno de x é 0,8. Eu vou trocar pela fração. Então, eu vou dizer que o cosseno de x é igual a 8 sobre 10. Perfeito. Gente, vamos lembrar nas relações de cosseno, seno e tangente dentro de um triângulo retângulo? Tá, vamos lá. Olha só. Se eu fizer aqui um triângulo retângulo... Eu não sou muito bom de desenho, né? Como vocês podem ver. Aqui, vamos colocar um ângulo. Vou mudar a cor aqui, ó. Só para ficar melhor. Esse ângulo aqui, a gente vai chamar ele de ângulo x. Tudo bem. E dentro de um triângulo retângulo, a gente tem o quê? A hipotenusa, que é o maior lado. Então, eu vou chamar o maior lado aqui, ó, de hipotenusa, de h. E nós temos os catetos. Em relação ao ângulo que a gente está falando, pode ser o cateto oposto ou pode ser o cateto adjacente. Então, em relação a esse ângulo aqui, ó, a esse ângulo x, esse cateto aqui, ele é o cateto adjacente ou ele é o cateto oposto? Cateto oposto, né, rapaziada? Então, esse aqui a gente vai chamar de cateto oposto. Lógico, esse outro aqui vai ser o cateto adjacente, tá? Gente, vamos lembrar o seguinte. Qual é a relação do cosseno? Perfeito, isso mesmo. O cosseno, gente, o cosseno de qualquer ângulo, eu vou colocar x aqui, porque a gente está falando de x. O cosseno de x, ele é cateto adjacente sob a hipotenusa. Beleza? Agora, eu quero que tu faça o seguinte. Faz uma comparação comigo aqui, ó. Isso. E isso. Quem é o cateto adjacente? Lógico, né, gente? É o cara de cima. Então, o cateto adjacente vai medir 8. O cateto adjacente vai medir 8. E a hipotenusa vai medir quanto? 10. Eu, agora, vou tomar a liberdade de substituir dentro do nosso triângulo bem aqui, ó. A gente sabe que esse cateto adjacente mede 8. Só um segundinho. E essa hipotenusa aqui, ó, mede 10. Eu só preciso saber quanto é que vale quem agora? Nosso cateto oposto. Vou chamar de CO, tá? Menorzinho aqui. Perfeito, gente? Vamos descobrir agora quanto é que vale o cateto oposto. Olha só. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma relação de Pitágoras para descobrir aquele cateto oposto. Então, vamos lá, gente. Hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado. Opa. Tem que ser igual a soma dos catetos também ao quadrado. 10 ao quadrado vai dar 100. 8 ao quadrado, 64. Mais, cosseno ao quadrado. Perdão, cosseno não, né? Cateto oposto. 100 menos 64 é igual a cateto oposto ao quadrado. 36 é igual a cateto oposto ao quadrado. Gente, esse 2 aqui, ó, que está como potência, tá? Esse 2 que está como potência, eu jogo ele para o outro lado como uma raiz, né? Então, vai ser a raiz quadrada de 36 igual ao cateto oposto. A gente acabou de descobrir, então, que o cateto oposto vale quanto? 6, né? Porque a raiz quadrada de 36 é 6. Então, está aqui o nosso triângulo. Nosso triângulo é o 6, 8 e 10. Lindo, perfeito, maravilhoso. Metade da questão já foi. Da volta, a outra metade, né? Porque, olha só, se eu sei todas as relações, aliás, se eu sei todos os valores, que é 6, 8 e 10, agora eu consigo achar o valor de seno e o valor da tangente. Eu só vou precisar do valor do seno. Por que esse valor vai precisar do valor do seno? Vou já te mostrar. Olha só, gente, vou voltar aqui a cor, tá? Para o vermelho. O seno, qual é a relação do seno, rapaziada? O seno é cateto oposto sob a hipotenusa. Quem é o nosso cateto oposto? O 6. Então, vai ser 6 dividido pela hipotenusa, que é 10. Então, a gente acabou de descobrir que o seno de x é 6 sobre 10. Lindo, perfeito, metade da questão agora realmente foi. Vou dividir aqui, ó, só para a gente ter uma organização. Agora, vamos para o que ele realmente quer. E o que ele realmente quer? Vou apagar aqui, gente, só para te mostrar o que ele quer. Ele quer o seno de 2x. Cara, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente acabou de falar, adição de arco. Gente, seno de 2x. Seno de 2x. Eu não posso escrever como x mais x? x mais x é 2x, cara. x mais x é 2x. Então, seno de 2x é x mais x. Perfeito? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma adição de arco, onde esse cara aqui é o A, e esse cara aqui é o B, tá? E o que a gente vai fazer? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Beleza? Então, olha só. Seno de A, que vai ser x, mais... Deixa eu botar do lado aqui. Opa. Então, vai ser seno de x, vezes o cosseno de x, cosseno de x, mais o seno de x, vezes o cosseno de x. Tranquilo? Lindo, né? Porque o A e o B é x. Então, tudo a gente vai substituir por x. Gente, preste atenção. Seno de x, vezes o cosseno, mais seno de x, vezes o cosseno. Isso aqui, não é exatamente igual a isso aqui? Cara, pensa o seguinte. Se você somar um sapato, mais um sapato vai dar quanto? Dois sapatos, pô. Então, o seno de 2x é exatamente o quê? Duas vezes o seno de x, vezes o cosseno de x. Agora, a gente matou a questão. Porque a gente sabe quanto é que vale o seno de x, que está bem aqui. E a gente sabe quanto é que vale o cosseno que ele deu na questão. Foi bem aqui. Só substituir agora, gente. O seno de 2x é igual a duas vezes o seno, 6 sobre 10, vezes o cosseno, que é 8 sobre 10. Lindo. Acabou. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Duas vezes 6, 12. Doze vezes 8. Vamos fazer aqui. Doze vezes 8. Vamos fazer no cantinho aqui. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 1, 8. Com mais 1, 9. Então, vai ser 96, dividido por 10 vezes 10, 100. Acabou, gente. Seno de 2x equivale a 0,96. Alternativa, letra C de casa. Lindo, né? Perfeito. A gente precisou saber um pouquinho da base de trigonometria, que é a parte de cosseno, tangente e seno. As relações de cateto oposto e cateto adjacente. Mas isso é bem tranquilo. Isso é bem de boa mesmo. E aí, depois que a gente pegou essa base, essa parte inicial, a gente aplicou esses conhecimentos no que a gente acabou de entender, de aprender, que foi a adição de arco. E aí, só para deixar explicadinho aqui, gente. Isso aqui, o seno de 2x que a gente acabou de descobrir, essa formuleta bem aqui, a gente chama isso de arco duplo. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Tira print. Tirou? Beleza, já foi. Vamos. Ok. Vamos lá. O seno de x é igual a 4 quintos. E a tangente de x é menor que zero. Então, a tangente de 2x vale... Opa! Beleza, a gente tem uma informação importante. Ele está dizendo que a tangente de x é menor do que zero. Então, quando a gente for achar nessa tangente, a gente tem que achar uma tangente negativa. Porque ele está dizendo que essa tangente é menor do que zero. Perfeito. Beleza. Gente, vamos usar os mesmos conhecimentos que a gente fez agora há pouco, né? Olha só. Vamos desenhar aqui um triângulo. Nosso triângulo retângulo. Tá? Perfeito. Vou mudar de cor aqui. A gente sabe que... Vamos... Sabe não, né? Vamos chamar esse ângulo aqui de x. Esse cara vai ser o cateto oposto. Cateto adjacente hipotenusa. Tranquilo? Foi, né? Beleza. Ele está dizendo que o seno de x é igual a 4 quintos. Ok? Seno de x é igual a 4 quintos. Perfeito. A gente sabe que seno... O seno de qualquer ângulo, no caso x, aqui a gente está falando, né? É sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? O seno de qualquer ângulo é sempre o cateto oposto sob a hipotenusa. Então, a gente faz aqui uma comparação e a gente acaba de descobrir que o cateto oposto mede 4 e a hipotenusa mede 5. Esse triângulo que a gente acabou de descobrir é um triângulo famosíssimo. Sipá é o mais famoso de todos, que é o triângulo pitagórico, que é o triângulo 3, 4 e 5, né? Se você tem um cateto medindo 4, a hipotenusa medindo 5, automaticamente o teu outro cateto tem que ser 3, né? Você pode achar por Pitágoras isso, tá, gente? Mas coloque isso na tua cabeça. Um cateto mede 4, a hipotenusa mede 5, o outro cateto automaticamente é 3. É o triângulo pitagórico 3, 4 e 5. Perfeito? Lindo. E aí, cara, o que acontece? É isso. Agora a gente consegue descobrir a tangente, né? Quanto é que vale a tangente? Deixa eu mudar de cor aqui. A tangente, como é que a gente representa a tangente? Tangente é sempre cateto oposto sobre a... Cateto oposto sobre o cateto adjacente, perdão, tá? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui, ó, tava pensando longe, tava tentando te... Vou te mostrar aqui um macetezinho. Tangente, gente, é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como que eu decorei isso? Eu falava assim, ó, que é aqui o único local onde tangue é igual a coca. Tangue é igual a coca. Tangue igual a coca. Beleza? Então, ok. Se a gente sabe que tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, então sabemos aqui que a tangente desse ângulo X é exatamente cateto oposto que é 4 sobre o cateto adjacente que é 3. E a gente sabe que essa tangente tem que ser negativa porque ele avisou no início da questão. Então, a gente tem que colocar um sinal de menos aqui na frente. Beleza? Pronto. Agora, a gente vai atrás do que ele quer. A gente vai atrás da tangente de 2X. E aí, você vai ter que lembrar da formuleta, né, gente? Ó, vou dividir aqui de novo. Tangente de 2X, rapaziada, é a mesma coisa que tangente de X mais X. Perfeito? Tangente de 2X é X mais X. Né? Lindo? Perfeito. Tangente de X mais X. E aí, o que que acontece? Esse cara é o A, esse cara é o B. Aí, você vai ter que lembrar da formuleta da adição de arco da tangente. Tem gente que ama, tem gente que beija. Hum, tem gente que ama e beija. Então, ó. Tem gente que ama. Tem gente que beija. Hum, tem gente que ama e beija. Vamos substituir tudo e acabou. Olha só. Deixa eu apagar isso aqui, que eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço agora aqui. Tangente de 2X é exatamente igual, então, a duas vezes a tangente de X, né? Duas vezes a tangente de X. Peço a permissão para fazer logo direto aqui, tá? Um menos tangente de X, gente, vezes tangente de X é tangente ao quadrado de X. Então, vai ser menos 4 terços ao quadrado, tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Duas vezes menos 4, menos 8, sobre 3. Tudo isso tem que ser igual, dividido, né? Por 1. Menos 4 ao quadrado vai dar 16 positivo. 3 ao quadrado deu 9. Perfeito? Gente, bora fazer esse denominador aqui separado, ó. Vamos operar logo esse denominador? Eu vou fazer ele bem aqui embaixo de uma outra cozinha, tá? Deixa eu separar aqui. Vou botar uma cor amarela. 1 menos 16 sobre 9. Gente, vamos fazer uma borboletinha aqui, ó. Esse vezes esse, né? Uma vez 9, 9. Agora, esse vezes esse. 1 vezes menos 16, menos 16. dividido por 9 vezes 1, 9. Então, isso aqui vai ser exatamente menos 7, dividido por 9. Beleza? Então, a gente já sabe o resultado. Vou trocar de cor de novo agora. Então, a gente vai ter aqui menos 8 terços sobre esse resultado que a gente acabou de encontrar, menos 7 sobre 9. Gente, divisão de fração, o que a gente faz? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da de baixo. Então, o que a gente vai ter aqui? Menos 8 terços vezes, inverte de baixo, 9 sobe, o 7 desce. Ok. Então, a gente vai ter bem aqui, ó. Tangente de 2x é igual a menos vezes menos, rapaziada. Vai dar mais. Então, vai dar um resultado positivo. Esse 9, eu posso dividir com esse 3. 3 subiu 3 para cima. 3 vezes 8, 24. 24 sobre 7. Então, o valor da tangente de 2x é isso aqui. Alternativa, letra A. Bom, olha só. O que talvez pegasse um pouquinho para a gente aqui foi esse finalzinho, a parte da álgebra, né? Não foi nem a parte da trigonometria, foi mais a parte da álgebra, que é mais a continha, joguinho de sinal, ao quadrado, né? Subtração de fração. São coisinhas aí que talvez possa te complicar na hora da prova. Mas a parte de trigonometria foi bem tranquilo, né? Usamos ali os conhecimentos que a gente aprendeu agora há pouco. Aqui, usamos soma de arco, né? Da tangente. Tem gente que ama, tem gente que beija. Hum, tem gente que ama e beija. E aí, você tem que deixar enraizado em você. Beleza? Tira o teu print aí. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Opa! Agora aqui, a gente tem uma matriz. É, e dentro da matriz a gente tem umas relações trigonométricas, né? Provavelmente vai sair alguma relação trigonométrica daí. Vamos ver o que ele quer, então, né? Sabendo que x é um número real, o determinante da matriz... Deixa eu subir isso aqui, gente, rapidinho. Ó, o determinante da matriz abaixo é dado por... Ele quer que a gente descubra o determinante. O determinante é uma matriz 3 por 3. Ok. Como é que a gente calcula o determinante de uma matriz 3 por 3? Regra de Sarros, né? Ou regra de Sarrir, como você preferir falar. Tá bom? Tanto faz. Então tá, vamos lá. Só que eu vou fazer aqui de uma maneira um pouquinho mais rapidinha, tá? Não vou repetir a primeira coluna, a segunda coluna, diagonais principais, diagonais secundárias. Aliás, vai ter as diagonais, mas vai ser de uma maneira um pouquinho mais rápida, tá? Olha só. O que eu vou fazer? Vou... Hum... Onde que eu vou fazer isso aqui? Acho que eu vou fazer bem aqui mesmo. Não, não. Eu vou escrever. Então vamos lá. Eu vou repetir a matriz, tá? 1, 2, cosseno de X, 0, seno, 2, menos 1, 0, cosseno de X. Aqui tá a nossa matriz. Perfeito? Vamos lá. Olha como é que eu vou resolver o determinante dessa matriz. Esse cosseno aqui, ó, esse carinha bem aqui, eu vou subir. Botar ele aqui em cima. Esse 1 aqui, ó, vou descer. Vou botar ele aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa na última coluna. Esse cosseno, eu vou jogar ele pra cima. Cosseno de X. Esse menos 1, vou jogar ele pra baixo. Menos 1. Agora, eu vou fazer o que a gente já sabe. Diagonais principais menos as diagonais secundárias. Vou até trocar de cor aqui. Ó, diagonais principais. Cosseno de X vezes 0, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Vou até colocar pra gente não se perder. Então, o determinante, né, tô calculando o determinante. O determinante dessa matriz, então, vai ser 0, 1 vezes seno, seno. Seno vezes cosseno, seno vezes cosseno. Então, mais seno de X vezes o cosseno de X. Tudo bem? 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Tudo isso menos as secundárias. Vou trocar de cor de novo pra ficar melhor. Menos as secundárias. Que secundárias, professor? Bem aqui, ó. 2 vezes 0, 0. 0 vezes qualquer coisa. 0. Cosseno vezes seno, cosseno vezes seno, ou seno vezes cosseno, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Seno vezes cosseno vezes menos 1, menos seno de X vezes o cosseno de X. E aqui, uma vez 2, 2. 2 vezes 0, 0. Então, mais 0. Ok. Agora, a gente vai resolver esse determinante, né? Vamos lá. cuidado com a álgebra, porque a álgebra te pega. Determinante é igual a 0 mais seno vezes cosseno, é seno vezes cosseno. Seno vezes cosseno menos 4, só repete. Então, seno de X vezes o cosseno de X menos 4. Esse menos aqui, gente, ele vai fazer uma distributiva com esse outro menos aqui, ó. Menos com menos vai dar o quê? Mais. Então, mais seno de X vezes o cosseno de X. Olha só, gente, seno de X mais, perdão, é seno de X vezes cosseno de X mais seno de X vezes cosseno de X. Duas vezes seno de X cosseno de X, né? Então, o determinante vai ser duas vezes seno de X vezes o cosseno de X menos 4. Tá? Lindão! Perfeito! Aqui acabou, basicamente, né? O que que vai acontecer aqui, gente? Cara, isso aqui, ó, essa primeira formuleta bem aqui, você já sabe o que é. Foi a primeira questão que a gente fez. foi a questão que eu falei do arco duplo, lembra? Que eu fiz a soma de X mais X do seno de 2X? Seno de 2X é o seno de X mais X. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A, seno A com seno B, seno B com seno A, né? Então, olha só, a gente sabe, a gente viu na primeira questão que o seno de 2X equivale a duas vezes o seno de X vezes o cosseno de X. Então, isso aqui, ó, eu posso substituir por seno de 2X então o determinante dessa matriz é o seno de 2X menos 4 aqui acabou alternativa letra B de bola. Tranquilo? Fácil também essa questão. Ela não seria tão fácil se você não soubesse resolver a matriz. Tudo bem, se você não sabe resolver a matriz ainda, é o determinante de uma matriz ainda, mas você vai aprender uma hora, tá? Espero ter te ajudado aí com as formulinhas, né? Vamos repassar mais uma vez só pra deixar aí enraizado na sua mente. Vamos lá do seno, gente. Seno A mais B. Minha terra tem palmeiras onde canto sabe A. Seno A cosseno B seno B cosseno A. Perfeito. Cosseno. Cossa-cossa, senta-senta. Lembra que o cosseno é do contra. Se a gente tá somando o arco na fórmula vai ser menos. Maravilhoso. e por último a tangente, né? Tem gente que ama, tem gente que beija. Hum, tem gente que ama e beija. Perfeito? Espero ter te ajudado. Curte, compartilha, ativa o sininho e bota os comentários aí pra ajudar no nosso trabalho. Beleza? Até mais! Tchau, tchau. Obrigado.